1965, o Museu da Imagem do Som é precursor em guardar a memória do Brasil. Este país que insiste em dinamitar a sua história, encontra aqui o seu Maná dos Deuses. E em 2025, completa 60 anos de existência. E cineastas como eu, professores, pesquisadores, alunos e futuras gerações, necessitam deste acervo em pleno funcionamento. Quanta beleza testemunhamos! Miss RJ, em 2025, rumo aos CIS. 30 anos.